A doença é grave e atinge principalmente as crianças, podendo levar à morte. A coqueluche é uma doença contagiosa, altamente contagiosa, muito perigosa, principalmente em crianças abaixo de dois anos ou em idosos. E é uma doença que começa com sintomas vagos, sintomas de resfriado, que é a fase catarral, a primeira fase, dura aí uma semana, uma semana e meia, com tosse, com coriza e essa tosse vai se acentuando. Os casos da doença estão aumentando a cada ano na cidade. Segundo dados da Secretaria de Saúde de Rio Preto, em 2011 foram registrados 13 casos, contra 22 em 2012. Já no ano passado, 37 diagnósticos foram contabilizados e uma criança morreu. A doença, que também é conhecida como tosse comprida, de acordo com o médico Jorge Haddad, é grave e contagiosa e é causada por uma bactéria. A partir da segunda semana, que é a tosse paroxística, que é a tosse perigosa, é aquela que a criança tosse várias vezes ao dia, ela fica com uma cor azulada porque ela chega a perder a respiração. Então, é uma doença perigosa, principalmente, como eu havia falado, abaixo de crianças de 2 anos, porque ela pode, em alguns casos, levar até a morte. Também preocupados com o avanço da doença, vereadores aprovaram um projeto que visa instituir a Semana Municipal de Orientação e Prevenção à Coqueluche. O projeto ainda deve ser sancionado pelo prefeito, mas propõe a realização de campanhas informativas, seminários, palestras, veiculação de matérias nos jornais e emissoras de rádio no município e exposições de painéis alusivos para a conscientização no combate da doença.